O quanto custa eu pedir perdão, reconhecer o erro da nossa ambição Dives o que sentes, sentias o que vives, ainda que honesto não torna correta a tua opção Eu vivo preso a esta tentação, preso a uma ilusão de um dia ter na mão a chave para esse portão Entroposso, o quero ou não, e que ainda possa encher de orgulho a minha mãe e o meu irmão Rosinho eu sei que não, consegui ser muito mais que a decepção Oh desilusão, de quem parte que amago no coração, de ver o net procurado e com ordem de prisão Nunca foi essa a intenção, e hoje tantos anos depois eu vejo a razão Ser um fardo que arrecaste em cada oração, tornar-se um caçaço acumulado na tua expressão Ah vou também a ti, eu peço perdão, por falta da tua força e convicção Fui corrompido por toda esta podridão, esquecendo o motivo e a razão da minha missão E quanto custa mesmo pedir perdão, reconhecer o erro da nossa visão Saber que o que vives, saber que o que sentes ainda é puro, não tem pago a luz nem a refeição É duro Porque é em mim que nasce o sonho de vida e de uma causa que não me deixa ser um outro Que não vos deixe mágoa, é no sonho que trago em mim, nos versos desta carta Em que eu vejo que o que eu escolhi, por vezes só nos afasta Filho desculpa, outro pai esquisito, não dá muito mas que vem sempre competido Mergulhado no seu mundo, focado no que tem escrito, às vezes nem se dá conta e tenho de brincar contigo Eu vivo no medo de te haver perdido, medo de te haver sentido, por nunca ter conseguido Comprei daquilo que foi prometido, o peso que eu carrego comigo, por nunca poder pagar a tua viagem a Egipto E ao fantasma da vida que deixei-te-me as sombras, estás-me dando a perspectiva que é um pau de duas pontas Que eu não sei viver se é isto e aqui confrontas, que eu trabalho de noite em dia e não consigo pagar contas Olha tudo o que eu escrevi porque é ali que me encontras, fé é honesto e despido e agradecido pelas coisas Mas nem todos regem pela mesma força, as colhas da minha vida são mágoas muitas pessoas Eu sei que eu não tenho sido um marido que no fundo tu tens merecido, devo-te um infinito Mas sou um homem que às vezes vive escondido, rodeado de tanta gente, se sente sempre sozinho Desculpa a raiva quando me exprimo, a toda a falta de encanto e de romantismo Espero que vejas o amor no que digo e sinto, mesmo que esse amor seja com lógico e raciocínio E há uma voz no meu interior, que então ao meu nome, então ensombrador Meu é Damastor, que me sussurra ao tempo num contador E grita agora as paz sem tempo para compor, onde custa ser um estupor Reconhecer o egoísmo, onde tens valor, não estou pronto para isto Deixar de ser o que sou, para ser o que precisam e tudo o que vos faltou é duro Porque é em mim que nasce o sonho de vida e de uma causa Que não me deixa ser um outro, que não vos deixe mágoa Qual é no sonho que trago em mim, nos versos desta carta Em que eu vejo que o que eu escolhi, por vezes só nos afasta Porque é em mim que nasce o sonho, que por vezes só nos afasta E aí 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 E aí